As vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa Caprichou tanto no teu sorriso, que dá vinte vezes a moraliza só pra concorrer Se eu tô falando risco é que eu quero compromisso, quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente, é que eu ainda não sei embrulhar um beijo E se eu te entregar pessoalmente, aí vai compensar boca com boca, não tem frete nem demora pra Quero ver o que eu quero, me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Bola de mim, bola de mim, a noite toda, toda noite só em mim As vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa, quando eu decidi que é você Caprichou tanto no teu sorriso, que dá vinte vezes a moraliza só pra concorrer Se eu tô falando risco é que eu quero compromisso, quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente, é que eu ainda não sei embrulhar um beijo E quando te entregar pessoalmente, aí vai compensar boca com boca, não tem frete nem demora pra chegar Eu prometo que você vai gostar, vem, vem Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Bola de mim, bola de mim, a noite toda, só em mim Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim Bola de mim, bola de mim, a noite toda, toda noite só em mim Vamos falar um negócio só de imaginar você fazendo assim Ficou de mim Me dá um negócio só de imaginar Na noite só em mim Me dê um negócio só de imaginar Uma cearense fazendo assim Aqui no Gustavo Ficou de mandar um abraço pro Andresão da Social A Robertão A Pedro Pênio A Cé Suiz Amor Marcos